Fala galera, beleza? Felipe aqui. Hoje eu vou fazer um vídeo pra vocês de 3 patinetes, 3 patinetes tops só pra fazer uma apresentação básica do que nós vendemos, tá? Que seria o Foston S09, Foston X10 que é o lançamento e o S13 que já faz um tempo, mas enfim ele continua vendendo muito bem pelo fato de ser dois motores, enfim vou fazer uma apresentação pra vocês, caso vocês tenham interesse pode chamar a gente no Instagram patinetemcuritiba e no Whatsapp 41999186409 enfim, vou fazer um vídeo pra vocês, gostando só chamar a gente, a gente negocia envio pra todo o Brasil, tá? Nós somos de Curitiba, pode ser retirado pessoalmente ou mandar algum parente viver, enfim, sem problema nenhum mostro pra eles, apresento e faço o envio pra vocês e chega na porta da sua casa via Jodlog tá bom? Enfim, vamos lá pro vídeo, pros patinetes que é o que interessa enfim, tamo junto, bora! Galera, então, olha que cena! Enfim, vou fazer uma apresentação básica deles, dos 3 só pra vocês verem e vai ter um vídeo detalhado também de cada um, tá? Esse aqui é um S09, esse aqui é pra você que tá começando no mundo dos patinetes, tá? não quer gastar muito, enfim, vai nele, que tem uma autonomia muito boa pelo fato de ser 10.400 mAh, tá? é um patinete leve, é um patinete que se você precisar colocar no Uber se você precisar fazer qualquer coisa, vai te suprir, tá? o pneu dele é de 8,5 polegadas, tá? com câmera de ar, freio é disco já equipado nesse modelo e na frente ele tem freio EBS, que seria regenerativo, tá? enfim, ele dobra também, aqui puxando essa travinha posto o S09 Pro aqui tem o QR Code pra você escarinhar ele ver quantos quilômetros ele tem enfim, ele tá no plástico ainda, pelo fato ser novo você dá um impulso e acelera aqui, enfim o vídeo detalhado vai ser no próximo, tá? você liga, enfim, ele conecta por Bluetooth também sirenozinha, enfim, tá? esse é o S09, básico, tá? aqui nós temos o X10 que é o nosso recorde de vendas tá um patinete muito bom, que revolucionou tá? o painel dele digital ali ele não fica assim, é por causa da câmera ser diferente do padrão do painel tá? muito top também patinete muito bom 12.000 mAh, 1.200 watts esse daqui é 350 watts 350 10.400 mAh e 350 watts perdão e o S13, que é o maior de todos, tá? é pneu de 11 polegadas off-road, tá? tubeless ou seja, não tem câmera de ar freio é disco, tá? aqui é a chavinha o S13 vai com a chavinha tá? que precisa pra mais coisa enfim, o X10 ele é só aqui esses parafusos, a única coisa que você precisa apertar assim que comprar ele, tá? o S13 é o único que tem chave dos três modelos tá? aqui você liga ele e você acelera ele aqui no X10 aqui e no S09 ali também, tá? ele tem a buzina tem o farol tá? que é o mais forte de todos enfim, esse aqui é um patinete mais resistente um patinete, sabe? é maior você que precisa um pouco mais de impacto ele é melhor pelo fato da estrutura dele tá? ele dobra também todos dobram tá? o fato mesmo é o peso que o S09 é o mais leve é o X10 intermediário e o S13 realmente ele é bem pesado tá? mas pra viagens longas assim que você vai ficar em cima dele ele acaba sendo mais confortável mais estável estável pelo fato do seu peso enfim, ele tem bem mais você que é mais alto eu recomendaria o S13 pelo fato que vocês podem ver aqui, ó ele tem muitas opções de dobrar, sabe? de dobrar de deixar perfeito pra você tá? aqui você liga os dois motores que é o único que tem dois motores tá? ou seja, duas controladoras enfim um vídeo básico pra vocês que se perguntam da diferença deles pra ver tamanho olha a diferença o S09 ele é bem baixinho o X10 ele é um pouco mais alto e o S13 fica lá nas alturas tá? enfim super legal precisando de qualquer modelo temos Xiaomi também assim que chegar a Xiaomi faço um vídeo pra vocês tá? super legal todos os patinetes garanto o seu creio que na sua cidade você vai ser um dos únicos beleza? super top será um prazer em atender vocês chama no Whats ou no Instagram e a gente negocia valeu tamo junto até a próxima tchau 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 O que é isso?